Muito boa tarde, tá começando aqui o Entre Família aqui, que isso menina aí, deixa ele na sala, eu sei, tá sujando tudo o sofá com esse pé dele, né? É criança assim mesmo. O importante é você continuar aqui com a gente, deixa ela te distrair não, viu? Que hoje o... Ó, chegou o pé aqui, os pelos do braço. Boa tarde. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. Não importa o que aconteceu na sua casa. Chega. Se o entregador de água chegou com o pé embarrado, se o cachorro comeu um pouco do papel de gente que chegou em casa e ele fez a festa, não importa. Agora, se você tá sorridente, se a casa tá brilhando também, não importa. Hoje é um assunto que ele é atemporal. Atemporal. Fantástico. Atemporal, arracial, porque hoje nós vamos falar sobre... Existem palavras que não importa, não importa. Eu inventei essa palavra. Não importa, o nosso glossário comportamental, ele não tem barreiras e limites. Não tem nessa, vamos lá. Não interessa. Nós estamos no mês da consciência negra, né? Então, negritude. Ei, negritude. É disso que eu tô falando. É disso. E tira a primeira pedra que vai falar assim que eu sou 100% branco. Que não tem nada a ver com esse assunto. Que não tem nada a ver com esse assunto. Vamos falar hoje sobre consciência negra, entender os aspectos. Aprender, viu, Cris? Aprender. Hoje é dia de aprender um pouco mais sobre a cultura preta. Vai ter trança, vai ter... Eu vou fazer uma trança. Nem que seja só um aqui no canto. Mas como é que é isso aí? O quê? Não, porque a menina já estremeceu ali, ó. Chega com a mão dela, tá tremendo sem parar. Eu vou dizer uma coisa. Como é que vai fazer um negócio nesse cabelo? Posso ser bem sincero a você? Eu estudei jornalismo. Quem fez trança vai ter que se virar. Pega aqui e faz, ó. Mas como é que é isso aí? Ela tá dizendo que eu não tenho cabelo pra isso, tá caindo. Olha aí, gente, hein? Eu tô sustentando. Eu não trouxe cabelo ali. Não dá, Criscião. Não, vamos aprender hoje o porquê. Hoje eu tava... Tem que ter cabelo, primeira coisa. Tem que ter cabelo. Porque não é só um... É? Tem que ter cabelo, tem que ter cabelo. Então me presta, deixa eu tirar aqui. Opa, não pega meu cabelo, que é caro. Deixa eu tirar aqui. Não tira meu cabelo, que é caríssimo. Cada trança é dessa aqui. Mas hoje, inclusive, vai ter trança. E de novo com ela. Vai ter. Onde ela chega preenche o ambiente. Não é... Ela vai... É um negócio. Ela, olha, ela é televisiva. E o especialista? Ela é televisiva. O especialista hoje é dia de aprender. Gente, a gente faz cada pergunta e fala assim, o meu primo gostaria de perguntar. Não, porque ele tem tanta informação que esse homem tem, que a gente vai costurando e fala, ah, que legal. É aquela tarde do tio legal, sabe? O tio tem informação e tal. É. E as crianças ficam só assim, ó. Entendeu? Apesar de que é o seguinte, eu tô mais pra cara de tio dele do que ele é meu tio. Ele é novo, né? Mas eu tô falando em questão de conteúdo. Não, eu gosto quando você faz esse processo de incluir os outros. na sua velhice. Porque aí você faz esse movimento sempre. Me chamou de careca e de velho. Não, não, mas não tá tudo bem. Pera aí. Tá tudo bem. Vou deixar, vou deixar. Você fica tranquilo. Vou deixar, vou deixar. É, não, tá tudo bem. Eu sei, eu sei. Quer uma coisa assim pra o pessoal falar... Faz parte, faz parte. Igual quando eu chego na galera e falo, todo mundo é branco, eu falo, e aí, negado, não sei o que, não, lá. É pra incluir, pra o pessoal não ficar muito fora. Que o pessoal pode ser do time e tal. Mas a gente tem quase a mesma idade. Ele é um pouquinho mais velho, mas tá tudo bem. Ele não é mais velho, você sabe disso. O quê? Você sabe que ele não é crescendo. O que que eu mostro minha regência? Olha, ó, bora pro intervalo. Eu nasci. Bora pro intervalo, é rápido, rápido. Já tinha acabado o tal e rende, disse que eu não nasci. Eu não sei quando é esse negócio de chucha. Nem sei o que que é. Negócio, não sei. Tira que você vê aquela nave descer. Não sei nada disso. Tomar no café da manhã. Não sei. Ó, é o seguinte, bora pro intervalo. Fica tão bem, quieto. Rápido, rápido. E a gente já volta. Bora lá. Muito bem, estamos de volta. Olha, esse intervalo é tão pequenininho, mas parece que é uma meia hora. Porque a gente conseguiu conversar nesses 30 segundos aqui. A gente conversa. Porque vai dar pano pra manga. E eu falando sério, essa questão da consciência negra, a gente tem que conversar. Aqui da Novo Tempo, a gente não tem essa questão toda de ser um patrocinador isso, que defende a pauta disso, ou uma bandeira política disso. A gente tá falando aqui do conceito humano de abrir e falar sobre isso, tá bom? Então que fique claro que é uma conversa onde você pode mandar um WhatsApp e conversar com a gente sobre isso, Carol. E deve, e deve falar. Conta um pouco das suas experiências pra gente. Você é preto? Manda. Você é branco? Manda. Manda também. Pardo? Manda. Você é índio? Amarelinho? Manda. Manda também, meu filho. Como é o meu pai, lá, bugre. Mistura com o pai, o pai que esteve aqui. O importante é saber mexer nesse WhatsApp aí, tá? Que é a única coisa que você precisa dominar aí agora é o WhatsApp e o número que o Cris vai passar. Fácil, fácil. DDD 129-8315-0249. E é claro, se tiver alguma coisa desconfortável, que você queira preservar a sua identidade, falando de algo que tá acontecendo, manda pra gente, manda anônimo aí, tá bom? Importante é você participar. E tô falando sério. A tarde vai ser uma delícia e você é nosso convidado especial. Fechou. Bora lá, Carol? Bora sentar. Tem bondade, então. Vamos lá. Gente, pensa numa sala, hein? Fala cheia. E é o seguinte, quando você tava falando ali, eu ouvi uma voz que vinha. Uma voz que vinha. É. Pô, no meu cabelo dá pra fazer trança. É. Eu ouvi. Eu acredito. Você acredita? Esse tupédio deve ter um meio metro. Passou mais torto, acredito que dá pra trançar aí. Um cabelo, é. E eu, será que vai... Eu não posso dar esse diagnóstico, porque eu, se fosse comigo, eu não trançava. Pastor, não vai descolar? Eu não trançava pra... Carol, Carol. O gel, pastor. Eu ri, mas não era isso, que eu tava no Jô Peixão. Carol, Carol. Eu não falei. Não, eu avisei. Eu tento que você vai descolar. Você avisou no primeiro dia. O dia que você chegou aqui, eu falei pra você. De um ano. Não dá intimidade. Você avisou, elega os múteos. Eu tenho que descolar o gel, gente. O gel. Não falei que é a peruca, gente. O que é a peruca? Meu Deus do céu, o pessoal mistura as coisas. Eu posso mandar um abraço? Pode, pastor. Pode. Que é um pedido aqui especial do nosso professor. Falando disso, você chamou ele de tio, né? Não. Porque ele é menino. Não, ele é menino. Eu dei uma analogia de que parece o sobrinho se volta do tio não saber. Quem tá pra tio aqui somos nós. Somos é algo muito forte. Não, e eu gosto dessa ideia. Somos é uma coisa muito forte. Ele como historiador, vou falar desse pertencimento. Quais são as características que envolvam? O pessoal gosta de pertencer. Eu vou me incluir. Quero mandar um abraço. Posso mandar um abraço? Pode. Quero mandar um abraço para o Colégio Adventista de Paulínia, que o nosso jovem professor legiona. Benino. 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 Um abraço. Por quê, Deus? Deus continue abençando vocês aí. Professor, depois você fala dessa escola e dessa moçada. É joia? E bora apresentá-lo, já que ele já foi introduzido, sem querer. Ele nem queria, nesse assunto eu não queria ter entrado. Eu tive que resgatar, porque ele chamou de mim. Professor Carlos Daniel, olha lá. Sousa dos Santos, ele é historiador e vai ajudar a gente a compreender um pouco mais dessa cultura tão linda. Isso mesmo. Prazer estar aqui com vocês de novo. Prazer. Última vez foi maravilhoso, foi muito legal o papo. Tenho certeza que hoje vai ser muito importante, relevante demais. Legal. E Jéssica, dona desses cabelos ofuscantes, maravilhosos, trabalhados no vermelho. Ela está maravilhosa, ela é empreendedora, dona de um salão afro que se chama Bela de Raiz. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Fico toda nervosa quando veio. Eu imagino. Pejo pra todas as belas que estão nos assistindo, pejo pra todo mundo assistir pra ganhar desconto. Isso. Eu quero saber o seguinte. Tem como fazer uma trança ali? Foco lá. Tem como fazer uma trança? Eu mesma não vou nem... Pode falar, fala você. Ela é muito carinhosa. Fala você, mano. Não, ela é muito carinhosa. Ela é muito carinhosa. Calma. Deixa ela falar. Deixa a profissional falar. Se não der, tudo bem. Deixa a menina falar, por favor. Como é que a gente fala não de um jeito gentil na TV? É muito curto o meu cabelo. Christian, não, não tem. Não tem que ter cabelo. O cabelo tem que ter uma aderência. Sim. O negócio tem que estar mais escuro. No caso do pastor de escola, o gel, a parte do gel, porque é pra poder... Olha, o pastor, ele dá nessa parte mais alta, né? Que ainda dá pra fazer uma trança leve e tal. Aí fica estranho, fica com umas entradas. Não dá pra pegar uma maquininha a um e fazer um coração na lateral. Pastor, o senhor defende essa entrada ali, ó. E deixa o tupete como tá. Defende a tupete. O Cris, não fica fazendo isso. Não, eu tô tentando traduzir aqui uma linguagem técnica. Ele não se contém. Ele não se contém. Vamos agora ao nosso assunto. Vamos. Vamos. Vamos centrar. Meu Deus, você é fácil não. Fácil não. Então, hoje falamos aqui sobre o mês da consciência negra. E por quê? Qual a importância, Carlos, de nós reservarmos um mês pra falar sobre a cultura negra? Olha, falando de Brasil e falando de história, o primeiro ponto que é muito importante pra gente é que a história fala de identidade. Identidade tá inteiramente ligada com a realidade. Então, quando a gente vê a realidade do Brasil, a gente tem que se perguntar primeiro, qual é a realidade do Brasil? Hoje, nós somos 213 milhões de brasileiros. Desses, 56% se declaram pretos ou pardos. Mais da metade da população do Brasil. E quando eu olho pra essa realidade, e eu começo a pesquisar sobre os dados, e eu gosto muito disso, eu começo a perceber que, por exemplo, hoje, no nosso país, uma mulher branca ganha, em média, 70% a mais do que uma mulher preta. Hoje, no nosso país, em uma mesma função, um branco e um preto, o preto vai ganhar 17% a menos do que um branco. E são vários dados, vocês podem, se for demais, vocês me avisam, não tem problema nenhum, porque, cara, a cada 100 médicos que se formam no Brasil hoje, 3 médicos são pretos. Cargos executivos de grandes empresas, 94% deles são ocupados por brancos. Quando eu olho pra esses números, a gente pode ir além deles, né? Número de formandos na faculdade, hoje, no Brasil, a cada, de 100%, 2,66% são pretos. Quando eu olho pra essa lógica, a primeira pergunta que eu me faço é, peraí, tem alguma coisa errada. Ou duas, né? Ou duas. Eles não querem estar ou não podem estar? Exatamente. Poxa, eles não querem estar? Nossa, como assim, né? E se não podem... E quem está não quer o recurso igual, né? Exato. Pensando na questão dos recursos. Exatamente. Então, quando eu olho pra esses dados, isso me chama pro passado com uma pergunta. Quem construiu essa história? Por que é assim e não de outra forma? E aí, através do estudo da história, eu começo a puxar respostas pra tentar responder sobre isso. Por que é assim, então? Por que é assim? Quem construiu essa história? Vamos nessa? Olha só. Porque eu acho que... Na mão de quem está a caneta, né? Essa é a pergunta. A história dos vencedores, né? É sempre a história dos vencedores. A nossa história, ela é composta de 356 anos de escravidão. O nosso país foi o último país da América a acabar com a escravidão. A cidade de Campinas, que é muito próxima à região que a gente se encontra aqui, foi a última cidade do Brasil a acabar com a escravidão. Pertinho aqui. Se tem um sistema no nosso país que funcionou e funcionou muito bem, foi articulado, foi preparado pra dar certo, foi a escravidão no Brasil. E aí entra um ponto muito interessante, que às vezes a gente não comenta muito, mas é que a escravidão, ela operou na ilegalidade por décadas. Porque normalmente a gente fala que a escravidão vai ser abolida com a princesa Isabel. Mesmo após a abolição, então? Antes, e aí vem o plot twist, que é o seguinte, a escravidão acaba em 1888. Porém, desde 1808, o Brasil já havia se comprometido a acabar com a escravidão. 80 anos. Dom João se comprometeu com os ingleses a acabar com a escravidão. Não acabou. Pra nossa independência ser assinada e reconhecida pelos ingleses, isso em 1826, o acordo era acabem com a escravidão. Não acabaram com a escravidão. Em 1831, lei Feijó dizia que todo preto que pisasse no Brasil a partir dessa lei seria livre. E o resultado foi o qual? Nunca se escravizou tanto quanto após a lei Feijó, em 1831. Criou-se uma porta, mas pra prisão. Exatamente. E piora, porque os ingleses, em 1845, vão ter que criar uma lei chamada Bill Alberding. E nessa lei eles vão dizer o seguinte, já chega. Cara, se a gente encontrar algum navio, alguma embarcação no oceano, trazendo escravos pro Brasil, a gente vai aprender essas embarcações. Até que em 1850, com a lei Eusébio de Queiroz, começa a diminuir a quantidade de escravos pro Brasil. O Brasil recebeu 5 milhões de escravos. Dos 12 milhões de escravos que vieram pra América toda, cada 10 escravos, 4 vinham pro Brasil. Isso que a gente não conta o número de escravos que morria no percurso ou ainda no continente africano. Então, é importante a gente falar de consciência negra. É necessário falar. Porque, infelizmente, a gente vive em um país aonde, olha só, pastor, o senhor nasceu em que ano, se quiser falar? Não. Não é problema. 1970. 1970. O seu pai? Meu pai vai fazer 75 anos. 47. É, por aí. Em 47. É, por aí. O seu avô, possivelmente o seu bisavô, certeza, viveram no Brasil da escravidão. Isso quer dizer que, de nós aqui, para a escravidão, existe um espaço de três gerações. Como não falar da escravidão, né? Esse é um ponto muito importante, né? E tem tudo a ver com as diferenças hoje na cultura negra, né? Mas também a história do povo preto, ela vem muito antes da escravidão. E é isso que eu acho mais legal. Então, quando a gente vai falar sobre, por exemplo, essa trança que eu estou usando aqui, que faz parte da nossa cultura, e que a gente vai falar que ela foi... Mais para frente, você vai entender aqui alguns aspectos e algumas estratégias que o negro usou para estar aqui. Mas ele veio de antes, ele veio, entendeu, de navios, mas ele era um rei, rainhas, pessoas que tinham uma cultura muito forte, consolidada. E eu gosto muito de ouvir sobre essa cultura dentro das famílias. E quem faz isso muito bem com a família é Quilombo, que não só conta essa cultura para os seus próprios filhos, mas estendeu essa cultura para todo o Brasil, foi a Adriana. Adriana, acho que é bispo, né? Ela é social mídia, ela é mãe, ela é mulher, ela é preta. E ela é aí da família Quilombo. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Adriana. Olá, boa tarde. Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Quero cumprimentar todo mundo aí do estúdio, estou aprendendo muito aqui também. Que bom estar aqui. Gostoso estar com você, Adri. É o seguinte, uma vez eu vi um post seu, um tempo atrás, não sei se você falou desse assunto recentemente, sobre o momento em que você trança seus filhos, né? E eu acho tão legal falar desse assunto, porque era assim na minha casa também. A negritude reservava aquele momento, era um momento especial, e de se falar da cultura, e a conexão da mãe e do filho. Conta um pouco pra gente dessa história, que pode ter muita gente aqui que não entende qual é o valor, por exemplo, do trançar, né? Essa, o que eu posso falar, né, que faz parte da nossa cultura, que a gente vai passando de geração em geração. Um vai trançando o outro, a mãe trança o filho, as filhas trançam as irmãs. Qual é o valor da trança na cultura negra, por exemplo? O mais curioso que eu estava falando sobre isso com a Dandara ontem, né? Então, você já me apresentou, eu sou Adriana Arcebispo, sou assistente social, criadora de conteúdo digital, e junto com a minha família, falo da família Quilombo, nas redes sociais. É a nossa família, que é uma família preta, que é um espaço de afeto, mas também um espaço de resistência, por isso família Quilombo. Eu estava conversando com a Dandara, eu tenho uma filha que se chama Dandara, que tem 6 anos, e o Aquins, meu filho de 10 anos, e junto com, eu tenho meu marido, né, o Jones, a gente é casado já faz 15 anos, e a gente conversa muito sobre isso, né? Que a trança é uma forma da gente viver a nossa ancestralidade, né? Às vezes eu estava vendo ali, né, o pastor falando um pouco, dá pra trançar, não dá? Ah, e aí é importante a gente diferenciar a trança do dia a dia, que a pessoa faz uma trança, etc., dessa trança nago, dessa trança que veio de África, dessa trança que significa ancestralidade, troca de afeto. Ontem eu estava dizendo pra Dandara, a minha tataravô transou, a minha tataravô transou minha bisavó, que transou minha avó, que transou minha mãe, que me transou, e hoje eu transo minha filha e meu filho, né? Isso é um aspecto histórico da nossa cultura. E quando eu falo de África, eu gosto de falar de culturas, né? Porque fica parecendo, às vezes as pessoas entendem, e o professor pode dizer muito melhor que eu, que existia só uma cultura na África, né? A África é extremamente diversa, com diversas culturas, né? E aí quando as pessoas foram escravizadas, e eu gosto sempre de usar pessoas na frente, eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de pessoas que foram violentadas e escravizadas. Quando eu coloco isso, né? E reforço a pessoa, eu gosto de trazer que a gente é fruto de culturas extremamente ricas, né? E a trança faz parte dessas culturas. Ô Adriana, eu quero te fazer uma pergunta também. Primeiro, eu quero mandar um abraço. Não sei se você conhece a comunidade lá de Tijucas, quilombolas de Tijucas, em Santa Catarina. Não conheço. Olha, legal, tem uma comunidade lá, inclusive um abraço especial, uma comunidade adventista lá, que é uma igreja toda, pessoal muito querido, conta uma história, enfim. Tem um dia que você for lá dar um pulinho na praia, dê um pulinho em Tijucas, ali pertinho de Itapema, vá lá que tem uma comunidade inteira e tem uma história legal de gerações. Agora, o que eu acho legal, né? É que você tá trazendo toda uma história, uma cultura africana, mas quando a gente mistura em uma outra cultura, a gente acaba criando uma outra cultura, porque a gente sempre vai misturando coisas, né? Por exemplo, o meu pai trouxe todo um histórico do Cuscuz pra minha casa, ele que é descendente de índios, mas a minha mãe é de italianos. Mas é uma mistura. Então a gente tem uma mistura de comer lá no sul a cuca com algo doce e salgado. Mas o histórico de pessoas que você tá falando, ele trouxe essa questão toda do que a minha família tem, do que ela carrega, né? Esses princípios especiais. Inclusive princípios pra lidar no background, ou seja, aonde eu moro, né? E a visão que meu pai deu sobre aonde eu estava e pra onde ele gostaria que eu fosse, né? Eu queria até te perguntar isso. Você tem todo o contexto histórico, mas você tem que, hoje, aqui o nosso historiador, o professor falando, né? A gente tem 56% da população negra e a gente tem todos esses impasses, a gente fica até perguntando por quê. Mas essa é a nossa realidade. Então eu gostaria, como que você já tá embutindo nessa geração zerada que vem dos seus filhos, a origem de quem eles são, mas o ambiente no qual ele vive, né? Pra fazer essa diferença e tal. Como é que é esse preparo da nova geração? A compreensão, a compreensão da história é fundamental, né? Por isso que eu fico muito feliz que vocês escutam Consciência Negra a partir da história. É porque, inclusive, entendendo que as nossas misturas, né? Nossa mistura de povo, nossa mistura de cultura, muitas vezes aconteceu através da violência, né? A mistura tinha a ver com mulheres pretas sendo violentadas. A mistura tinha a ver com a demonização da crença das pessoas africanas. A mistura tinha a ver com dizer para as pessoas pretas, isso não serve, o que serve é o que nós temos. Então é importante a gente, pra que a gente não romantize o processo de violência, né? Que pessoas pretas viveram, né? Que as pessoas escravizadas viveram, né? Não tem, porque a gente pode falar, né? De leve, de misturar uma história de uma família com a outra, quando a gente se casa. Mas quando a gente tá falando de história, a gente tá falando inicialmente de um processo de violência. hoje em dia, com a 15 Dandara, o que eu faço é falar da história, né? Fazer uma leitura da sociedade a partir da nossa experiência, mas também da experiência que eles estão tendo hoje em dia. A 15 Dandara estão aí, lendo o mundo, né? Estão estudando nas suas escolas, tendo seus amigos, ouvindo, assistindo TV, não se vendo representado. Então, a minha experiência, que eu gosto de reiterar, que é uma experiência de maternidade preta, é uma maternidade que vai o tempo todo fazer essa leitura de mundo, auxiliar na leitura de mundo por essas crianças, né? É assim que eu tenho feito e é assim que Jones e eu temos feito aqui em casa. Adriana, rapidinho, Adriana, só queria resgatar um detalhezinho pra entender o processo que você usa do trançar, assim. Então, é mais do que uma trança, é um momento de integração, mas é um momento de preservar aquilo que faz parte da história e que os seus filhos, os seus netos que virão preservem isso. É isso? Foi assim que eu entendi? Exatamente. Eu acho que mais ainda, eu queria ir um pouco mais fundo. Quando eu tô tocando no cabelo do A15 da Dandara, quando eu estou trançando, porque a trança demora, né? Não sei se vocês já tiveram experiência, né? Nós temos uma pessoa que trabalha na área da beleza. A trança é demorada. E ela não é demorada à toa, ela é demorada porque ela tem um desenho. A hora que eu estou enlaçando o cabelo do A15 da Dandara, eu estou enlaçando ali a nossa ancestralidade, o nosso afeto, o toque carinhoso nesse cabelo, né? Pensando que os corpos pretos sempre foram tratados com violência. Eu acho extremamente importante quando o Dandara fala, eu quero uma trança assim, azul hoje. E aí, a hora que eu tô trançando e colocando essa cor, eu tô dizendo, o seu cabelo é bonito. Ele tem incríveis possibilidades. Ele pode ficar ainda mais bonito. E a nossa história nos ensinou a fazer isso. Então, a trança pra gente, às vezes a pessoa, já me perguntaram, pessoa branca pode trançar o cabelo? Gente, pode trançar cabelo. Cada um pode fazer o que quiser com o próprio cabelo. A história da trança ligada à ancestralidade, essa trança da qual a gente tá falando nesse programa hoje, não tem a ver com trançar o cabelo liso das pessoas. Tem a ver com o processo de exaltação dessa ancestralidade. Muito legal. Parabéns. Deus continue abençoando. Tá passando aqui a rede, o Instagram dela. Isso, família Quilombo. Deus continue abençoando. Obrigado. Foi demais. Maravilhoso. Agradeço, viu, gente? Até mais. Eu só queria fazer um comentário a respeito de um detalhe que ela falou. Eu faço projetos no... Todas as férias no continente africano. Será... Essa vai ser minha terceira as férias. E, às vezes, realmente a gente olha pro todo o continente africano como um só país. E você tem uma riqueza cultural. Por exemplo, no país que eu vou, existem mais ideias de aleto só no país que eu vou. Cada tribo tem... Então, a gente precisa realmente aprender e crescer nesse aspecto, né? É isso. Bora lá. Bora pro intervalo? Você quer saber mais desse assunto? Quer entender mais a cultura preta? Você quer saber... Ó, vai ter gente trançando cabelo aqui. Você tá achando que não? É hoje. É hoje aqui no Entre Família. É rápido, rápido esse intervalo. Na volta ainda tem você sentado aqui, hein? É rápido, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta aqui no programa. É tarde de aprendizado, levantar essa bandeira que não pode ficar só nesse mês, né? Tem que estar aí falando pros seus netos, pra sua família, você entender disso pra poder falar, né? Sobre isso, ou dependendo da pessoa, dê, né? Agora, Carol, eu tava conversando aqui nos bastidores. A Carol, gente, eu tava com uma dificuldade de comprar uma meia calça. Não tinha. Não, eu tô dizendo que quando eu morava próximo ali do Paraná, eu consegui encontrar uma meia calça que era a cor da minha pele, né? Porque não tem esse negócio. Ah, a minha calça que é a cor da pele. Pele de quem? Pele de quem, gente? Não tem. Não tem que eu sei que você é preto, você não tem, né? Uma base pro seu rosto. Ó, ó, pra você achar uma base pra sua pele. Caríssima que eu sei, né? É. Eu sei que é caro. Aquela marca lá, aquela marca top. Deixa eu entender, peraí. Não tem produtos. São difíceis. 10% da população, 106 milhões. E o próprio comércio não consegue enxergar que tem... Mas agora tem uma coisinha ou outra. E a nossa repórter, Suzane Lima, ela foi, ó, cavar. Ela foi buscar referências de alguns produtos. Porque vamos falar... Não, mas vamos falar aqui de coisa boa, né? Que tem uma... Agora nós temos espaço de uma forma ou outra. Minha filha vai lá no, né? Vai lá no estante de cosméticos. Mãe, isso aqui, ó, é pra mim, ó. Isso aqui é pra mim. Opa, eu não tinha. Pronto. Então, já vamos exaltar aquilo que tem de bom. Bora lá, então, a Suzane preparou um material todo importante pra gente entender onde a cultura negra está no universo da beleza. Pode rodar. De alguns poucos anos pra cá, fabricantes têm repensado e estão cada vez mais criando produtos específicos para pessoas negras. Mas ainda é só o começo. Nessa farmácia, por exemplo, aqueles protetores solares com cor só chegaram recentemente porque foram lançados há poucos meses. Antes, os tons disponíveis eram apenas os claros, médios e escuros. E agora a gente já consegue ver na embalagem o tom negro. Antigamente a gente não encontrava um quarto, quinto, sexto tom. Hoje, chegou pra mim já duas marcas. Já chegou com a pele negra. Eu tenho aqui a linha da Minessol Neostrata, que antes encontravam três tons. Hoje, já chegou o quarto tom pele negra, bem bacana. Esse daqui eu tenho até pester. E chegou também pra mim da Episol. Por enquanto, chegou apenas até o quinto tom, mas existe ainda um sexto tom. Eles até colocaram como o tom da revolução. Hoje nós temos, em farmácia, eu tenho cinco tons. O sexto ainda está pra chegar, mas em breve já encontrará na farmácia também. Encontrei aqui também nessa farmácia esse, o que a gente chama de band-aid, né? Mas é curativo pra pôr aí nos machucadinhos. E tem agora também no tom negro, pra pele negra. Não é uma coisa ainda que você acha com uma facilidade. Não tem em todas as farmácias, mas eu acredito que isso vai melhorar com o tempo. É um produto que, segundo aqui o gerente da loja, cerca de uns oito meses, né? Oito a nove meses, que a nossa marca própria lançou vários tons. Na verdade, são três tons, se eu não me engano, de curativo. Três ou quatro tons. Um mercado que cresceu bastante foi o de cabelos, como conta Jéssica, que começou atendendo no fundo de casa e agora tem um salão referência em cabelos naturais. O Bela de Raiz já existe há uns seis anos. Eu comecei no fundo do meu quintal e lá era pouco recurso, pouco equipamentos, equipamentos especializados pra poder fazer aqueles cabelos. E conforme o salão foi crescendo, eu fui alugando espaço maior, eu também percebi que o mercado foi melhorando a disposição pra atender, sabe? O que não existia de produto, de equipamento, de profissional especializado, com o tempo foi aumentando. Hoje é mais fácil encontrar, porque antes eu tinha que importar produto, agora eu não preciso mais importar, é impossível encontrar no Brasil. Produtos veganos, por exemplo, não testados em animais, por exemplo, que é um requisito desse salão e que antes não era fácil encontrar. Obviamente, o crescimento nas ações de empoderamento revolucionaram nossa sociedade em todos os sentidos. Mas mesmo que empoderadas, essas mulheres não tinham à disposição produtos que atendessem as suas necessidades. Sim, muitas pessoas não assumiam o cabelo natural porque não tinham essa opção. A única opção viável era química, era alisamento, era chapinha, era escova. Então a própria sociedade não favorecia. O mercado não se tinha equipamento, não se tinha produto. Então essa crescente vem da opção de se dar pra você escolher. Hoje eu posso escolher se eu quero química, se eu quero chapinha ou se eu não quero. E o não querer não era opção, porque não tinha um produto pra usar. Então essa crescente vem da ideia de que hoje eu posso me olhar no espelho, ver o meu cabelo natural e me aceitar do jeito que eu sou. Já na linha de maquiagem, não é isso que a gente encontra, não tem tanta novidade no mercado. Você pode observar aqui os tons da base, o mais escuro que a gente encontra são esses aqui. Tem esse, tem esse outro, que são pra mulheres morenas. E às vezes até um pouco contraditório, porque se você olhar aqui na propaganda da marca, tem uma mulher negra exibindo aqui o batom, mas não tem uma base no tom de pele dela. Então chega a ser contraditório, né? Uma modelo negra fazendo publicidade pra uma marca que não tem a base na cor de pele dela. Mas é como a Samanta explicou, é uma novidade que tá chegando no mercado e que provavelmente essas marcas também vão ter um novo olhar pros negros e vão fabricar aí novos produtos, quem sabe em breve, pro tom de pele específico de cada um. É isso, você tá ouvindo a conversa aí? Tá rolando, tá argumentando tudo. O que vocês estão conversando aí? É, gente, é isso mesmo. É isso mesmo, porque a negritude, ela não tinha creme pra pele dela. É, que é a pele do negro, tem uma alta textura, tem um outro negro, entendeu? Então, aí a mãe passava óleo em todo mundo, ia passando óleo, vem com óleo, vem com óleo, que creme de branco aqui não dá, que é negócio, que é desespero, né? Maquiagem, mesmo aqui na Novo Tempo, e olha que a Novo Tempo é super engajada e foi atrás e buscou. Você me vê o primeiro vídeo que eu fiz aqui, até agora, pra encontrar qual é a base da cor da minha pele, foi difícil achar. É um processo. Agora, eu tô aqui do lado da Jéssica, que cuida de cabelo afro e teve que buscar onde, Jéssica? Seus primeiros produtos aí. Você foi buscar onde? Não tinha aqui no Brasil. Brasil, não. Aí eu busquei uma marca, primeiramente fora, lá que se começou a cuidar de cabelos naturais sem precisar pesar demais, porque os cremes que se tinham aqui, era a intenção de baixar, de só, de tornar ele mais liso, ou química, mais química, tornando o cabelo crespo, quanto mais parecido com os outros cabelos padrão, que seria o liso, melhor. E quando você busca o contrário, não, quero assumir o meu cabelo, pra você ver, a maioria das meninas fazem hoje o que eu fiz, raspar. Tenho que cortar, porque se eu for fazer uma transição com o produto, não se existia. Então eu tive que cortar todo o meu cabelo e esperei crescer. Quando cresceu, passa o quê? Raiva, né? É isso mesmo. Essa foi boa, foi muito boa. Tinha uma, tinha uma, eu não vou falar as marcas, né? Tinha uma marca, todo o preto passou essa marca no cabelo. Que melava as costas e ficava amarelo. Acabar aqui com tudo, os uniformes tudo amarelos da escola. É isso aí. É, um mau cheiro, umidade, correr pro recreio pra molhar de novo, passar um pouco mais de creme pra poder dar uma reforçada. E eu vi muitas pessoas passando por isso com dificuldade de encontrar um produto de qualidade. Infelizmente, isso aconteceu por muitas gerações e hoje já tem mudado. Você vai, todo mundo, se você for na prateleira, hoje eu vejo cliente reclamando do oposto. Tipo, três corredores, meu cabelo crespo, cacheado e cadê os produtos do cabelo liso, né? Acabou que finalmente começaram a ter produtos pra cabelos naturais, crespos, cacheados e ondulados. Jéssica, deixa eu te perguntar. Quando você recebia uma cliente, um cliente, havia nele um desejo, assim, de preservar? Claro, você recebeu, por exemplo, cliente que, por causa desse contexto social, queria que o cabelo dele não fosse. Até hoje eu recebo clientes, especialmente quando uma mãe não quer aceitar o cabelo da criança, porque ela passou por preconceito, por dificuldade, passou por essa situação onde não tinha creme, e agora ela tem uma filha e ela não deseja que a filha dela passe pelo que ela passou. Então, é minha missão falar, não se preocupe, temos profissional, não tinha, temos um salão especializado, antigamente não tinha, temos produto, temos técnica, hoje eu posso ajudar a sua filha a não passar pelo que você passou com o cabelo dela natural. E tem essa outra questão dessa mesma mãe e essa avó, não conseguiram emprego por causa do cabelo, não era possível trançar, não era bem visto as tranças, então tudo isso foi, graças a Deus, foi diminuindo. E hoje nós temos essa situação onde você pode ter o cabelo natural e trabalhar numa recepção de qualquer lugar, ser uma médica afro e desfilar pelo corredor com o seu cabelo natural. Toca, por exemplo, uma toca para você fazer uma cirurgia e tal, tem. Hoje, finalmente, está começando a ter alguns equipamentos que não tinham. Natação, se eu quero fazer natação e quero uma toca, cadê? Então, essas necessidades, não, então eu tenho que cortar meu cabelo. Eu passei pela situação de tirar meu passaporte e não conseguir me enquadrar naquele negócio de fotografia e pedir para eu amarrar o meu cabelo, porque não era possível fazer minha foto com meu cabelo solto. E todas as outras podiam, mas não quem tinha o cabelo crespo. Então, eu precisei, era necessário adaptar isso, porque eu não posso fazer uma foto para o meu documento de passaporte com meu cabelo solto. Então, finalmente, algumas coisas estão sendo adaptadas para essa realidade que, como a gente estava falando, não é de hoje, né? Isso já era para ter sido feito há muito tempo. E o que eu acho importante de falar sobre isso é que, vivendo com essa distância do cuidado da mulher negra, então, digamos que a mulher negra não tinha um esmalte para a cor que desce para a cor dela, entendeu? Imagina, vai usar o esmalte do branco, aí destaca, vira aquele negócio, fica estranho. Aí, vai lá, não tem o esmalte, não tem o creme, não tem o cabelo, não tem a pele, não tem o... entendeu? Aí, acaba que a vaidade, ela se esvai. Então, das gerações anteriores, a mulher, ela não sabe cuidar e não sabe passar para a filha dela como ela vai se cuidar, como é que ela vai se amar, como é que... Você entendeu a ideia de falar sobre a vaidade da mulher preta? Ai, que frescureada! Não, é que não tinha, ela não tinha elementos para poder cuidar da própria vaidade, né? Nem toda família, eu compreendo, conversando com diversas culturas, né? Eu posso dar graças a Deus de vir de uma família que falava muito da cultura preta, então, estava falando aqui, né? Meu avô, eu falava de Nelson Mandela, tipo, que avô que fala sobre isso, né? Eu tinha um livro que falava sobre Deus que ama os pretos, Deus preto, que falava sobre esse assunto, que era algo que ninguém comentava na... Inclusive, recente, eu vi, né, um podcast falando sobre essa questão de dar cor aos personagens negros, né? Eu abro a Bíblia para contar a história para a minha filha, parece que não tinha nenhum preto, mas o Egito era todo preto, o que que... Como é que a esposa de Moisés era preta, será? E de influência, hein, Carol? Então, a gente não tem, né? E de uma influência, só vou entrar nessa questão, porque ela é muito profunda, de um retrato que nem o personagem é bíblico também. Não, mas não era nem da cultura hebraica, judaica e também não era negro. E quando você tem personagens do continente africano e você tem personagens bíblicos retratados, não se evidencia da forma como você deve evidenciar também. A ideia de dar cor aos personagens significa devolver a cultura e identidade deles, seja preta, seja braxa, entendeu? Não importa. O importante é devolver, né? Quando você fala, por exemplo, da beleza e quando em relação ao que você está falando dos teus filhos, eu vejo, por exemplo, se você vê nas escolas, antigamente, ainda hoje eu vejo isso quando as minhas clientes trazem. Uma criança de pele clara com cabelo cacheado, ela é considerada cabelo de anjinho, né? O cachinho, o anjinho, olha que lindo. Ainda mais que tinha personagens, anjinhos de cabelo cacheado. Uma menina crespa, uma menina negra de cabelo crespo é cabelo de bombril. Porque é só crianças, entende? Com seus diferentes tipos de texturas capilares. Então, o respeitar a diferença de cada uma delas faria com que cada uma delas crescessem princesas e lindas com seus diferentes tipos de cabelo. E, na verdade, eu acho que se passa, até o professor pode falar pra gente, é de quem e como se contam as histórias. Se você pegar os personagens bíblicos mesmo, tem todo o movimento passando pela Europa nessa transição e a partir da Europa você conhece algumas coisas. Você quer saber um pouquinho mais até, inclusive, dessa questão bíblica? Vamos perguntar pro professor? Ah, você tem pergunta também? Ah, tá engasgada aqui. Não acredito. Ah, pra Jéssica tem pergunta? Vou fazer o seguinte, tomou uma aguinha, um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta aqui com Entre Família. E que tema gostoso, como é bom falar de diversos assuntos. E que bom, né? A gente fazer parte de uma rede que a gente pode falar sobre esses assuntos com tranquilidade e aprender. E por falar em aprendizado, olha quem tá aqui, a minha trancista maravilhosa. E ela já tá deixando outra pessoa muito linda, porque o negócio dela é esse. Ela é trançada, ela trança, ela faz o negócio acontecer. Eu vou ficar aqui bem do ladinho. A Larissa, né? Larissa tá aqui. E é porque, olha, colocaram ela do lado errado. Ela vai virar essa trança aqui pra ver o lado de lá. Dá uma viradinha aqui. Olha isso. Você que fez também, amiga? Tudo bem? Tudo. Bom, olha só. Agora ela tá aqui trançando o Jason. Ela tá tímida, tá tímida. O negócio dela é trançar, mas quando tá lá no salão, ela fala, tá, gente? Porque ela não quer falar. É que vai dar, ela fala. Vai dar tudo certo. Tá aqui o Jason sendo trançado. Fala um pouquinho da trança que você tá fazendo pro Jason aí. A trança dele, eu escolhi um modelo mais rapidinho pra gente fazer aqui agora. É uma trança bem simplesinha, ela é mais retinha, caidinha. E é isso. A Jéssica vai falar mais aqui sobre essa trança aqui, olha. Ela ia, vocês aproveitem que ela não ia perguntar, ela não ia falar isso. Isso, ela ia, você me promete que eu não... Aí eu coloco o microfone na boca dela. A gente tava falando um pouco sobre essa questão das diferenças das tranças, né? E tem a diferença que a gente conhece, que é aquela família trança daquele jeito, aquela mãe, aquela avó trança daquele jeito. Isso era muito comum na minha região ali. Todo mundo sabe, ah, filha de fulano lá. Olha os Félix lá, tá? Porque a trança era aquela mesma trança que minha mãe fazia em todo mundo, né? Agora, essa trança, ela tem um significado muito mais profundo, né? Sim, desde a África, né? As famílias, como você disse, tinham desenhos diferentes de trança. Era possível saber o estado civil de uma moça. E se ela tava apta pra casar, dependendo da trança que ela utilizava. Também se uma viúva, né? Se ela já tava pronta pra um novo relacionamento, ela trocava o estilo da trança. Também era possível saber as crianças, qual escola elas estudavam, dependendo da trança que ela fazia. Aqui, nós temos desenhos diferentes de trança, que duram bastante, como essa que você tá utilizando, que tem uma duração média, como a da Laís e a do Jason. Um desenho trançado, como a folha que eu tô utilizando. E penteados com trança, como esse penteado que a Larissa está utilizando. Olha, e aí, quando a gente fala da trança na Gol, tem um ponto muito importante, que eu acho que poucas pessoas... Nós falamos aqui, eu acho, da outra vez, né? Mas vamos reforçar, enfim. Falar sobre a trança na Gol, que também servia como mapa, né? Sim. Eram mapas, então, além de identificar uma tribo, além de identificar aquela mulher, se ela tava pronta ou não pro relacionamento, onde ela estudava, de onde ela vinha, né? Tinha também essa questão de que a trança era uma estratégia de sobrevivência. Exato. Por exemplo, alguns, na época da escravidão aqui no Brasil, alguns escravos conseguiam fugir e, infelizmente, eram recapturados. Mas eles sabiam como chegar, como voltar pra um lugar seguro, né? E assim, eles desenhavam o mapa no chão e as mulheres, que eram já transistas, que já trouxeram essa cultura da trança da África, elas conseguiam desenhar os mapas na cabeça. Se você for ver, na época era plantação, certo? Cada linha de trança na Gol era um eito. Então, a partir... Então, contava um eito, dois eitos, três eitos. A partir de ter terminado a trança, tinha-se um desenho especial. E, através de cada desenho diferente, de nó diferente, de curva, eles conseguiam exemplificar se tinha árvore, se tinha rio. E, assim, era mais fácil de você conseguir chegar num lugar seguro. Fora que, geralmente, essas tranças eram feitas na cabeça da mulher ou da criança. Ou seja, o homem teria que levar alguém junto. A valorização da mulher dentro da cultura, né? Era a família, né? Era algo... Não, não, não. Eu tô falando da minha família juntos. E é muito legal saber desse assunto, dessa história. De sobrevivência. E a minha mãe sempre falava assim, o que que é isso, gente? Quando minha irmã falava assim, ah, eu não quero trançar, não, não, não. Isso é questão de sobrevivência, minha filha. Eu sei que você não tá naquela época, mas como é que você não vai saber trançar? Você é uma mulher preta? O que que é isso? Não tinha jeito, não. Todo mundo tinha que saber trançar pra trançar a outra irmã e tudo mais. É, uma mãe, ela não ia passar uma vida trançando a... A Laís hoje, ela é trancista, por quê? A mãe dela falou assim, o quê? Mas se eu não trançasse... O que é isso, minha filha? O que é isso? A minha avó trançava, a minha mãe trançava. Eu transo e as minhas irmãs também transo. É, não tem essa conversa, não tem... E eu acho que o importante agora, né, é que além de ser uma cultura familiar, isso também virou algo pro comércio, né? Sim, hoje em dia muitas pessoas gostam de fazer a trança. Ela, graças às redes sociais, a trança voltou a ter esse boom, né? Muitas pessoas mostrando, muitas pessoas fazendo. Então, muitas pessoas procuram um salão pra fazer diferentes tipos de trança. Um menino, porque quer durar mais tempo, quer deixar o black crescer, quer parecer com aquele black legal e aí a trança segura esse crescimento desse cabelo. As meninas, porque querem fazer um estilo diferente, colocar uma cor diferente, como a Laís está utilizando agora. Ou até uma durabilidade maior, como essa trança que você está utilizando. Então, tem esse apego comercial, mas, sobretudo, é importante você saber a história. Por isso que lá no Bela, a gente faz a trança e conta de onde ela veio, o porquê que ela é importante pra esse povo que gosta de demonstrar de família em família, né? Levar além disso. Então, é muito mais, como a moça estava falando, é Adriana o nome dela? Ô, Jéssica, vamos falar sobre os cuidados? Porque aí, é assim, quando um preto ele trança, a primeira coisa que alguém vai perguntar é o quê? Como manter. Você lava o cabelo? Não. Um preto, ele não lava, tá? Ele não se lava. Para com graça, menina. O que é isso? Vem me enxerar pra você ver como é que tá esse negócio aqui, tá uma beleza. É o seguinte, vamos falar um pouco sobre os cuidados, né? Porque, de fato, as pessoas falam, mas você lava como? Mas aí você tira pra lavar e depois você põe de novo, seis horas depois, com a Laís sentada, todo dia ela está lá na sua casa, te destrançando e destrançando você novamente? Não. Se você tem essa dúvida, eu vou te responder. E a primeira coisa, pra você não perguntar, tá? Quando você vê uma menina de cabelo trançado, pergunta não quer dizer elegante, mas então eu já vou tirar essa dúvida. Sim, elas lavam. Normalmente, se esfrega o caminho da trança, é muito bem cheirosa. O melhor jeito de manter, primeiramente, é escolher uma boa trancista pra não machucar o seu couro cabeludo, usar material de qualidade, um gel de péssima qualidade, pode dar alergia. Então, a manutenção dessa trança no dia a dia em casa é bem tranquilo. As mães podem fazer nas filhas, pra ir pra escola, pra manter aquele cabelo organizadinho, sabe? Pra não voltar misturado com giz de cera. Então, dá pra trançar esse cabelo tranquilamente. Tem cursos hoje que facilitam o aprendizado. Mas pra manter, se for uma trança de longa duração, como a da Carol, só lavar, shampoo, belezinha, tranquilinho, fácil de manter, uma trança média, como a da Laís, em 15 dias tem que retirar, uma trança lateral também dura 15 dias, que é esse desenho que vocês estão vendo aqui. Então, cada trança tem uma durabilidade, se o material for de qualidade e a trancista foi igual a Laís, você tá tranquila. Aê! Daqui a pouquinho vamos passar aqui o Instagram de Laís, até eu sei. Eu sei, vai bombar, vai bombar. Agora, tem essa questão também, né, da durabilidade? Então, quando a mulher vai dormir, é importante também essas dicas, que eu acho que dicas de ouro, né, porque a gente passou a nossa vida dormindo com a minha calça na cabeça, não me arrependo, que isso me fez feliz, fez minha trança dura mais, tá? Porque senão, dá-lhe eu lá de novo com a minha irmã, batendo coronhada na minha cabeça, porque irmão trançando, irmão, não é igual sua mãe trançando, tá, filha? Porque você, o quê? Você comeu o danone dele, e agora você tá na mão dele com ele trançando o seu cabelo. Você tá entendendo o que que é? É isso. Então, o negócio não é fato. Minha irmã já vinha, já dava aquelas coisas, fica cá, tá vendo? Eu falo, eu não vou mais pegar sua roupa, me deixa. E é importante saber como a gente faz pra manter mais, né? Então, um ponto importante é... Toca de cetim. Toca de cetim, que foi a maior invenção humana para cabelo. O papo da substituir aquela meia que a gente esperava furar. Minha calça que não caía bem, né? Não caía bem, recém casou, você vai pôr a minha calça, né? Ou você já põe logo no namoro, um dia sai, e fala, ó, é isso, a realidade é essa. Você vai lidando com isso. Isso, tem toca de cetim de várias cores, facilita pra você dormir em paz, tranquilo. Condicionador, melhor não. Excesso de condicionadores e produtos oleosos faz com que a trança acabe escorregando. Então, ela incha, se você ficar... Se você tiver o couro cabeludo sensível, ou tiver com queda capilar, nem transe. É melhor você esperar, procurar um dermatologista, não vá com queda capilar e nem com couro cabeludo muito sensível, gente, porque... Né, Jason? Puxa um pouquinho. O Jason tá aqui lembrando, assim, ele tá achando que é a própria irmã dele, né, Jason? Tá trançando na raiva, né? É tranquilo trançar, Jason? Já trançou outras vezes ou não? Essa é a primeira vez que eu tranço o cabelo. É verdade. Dói um pouquinho. É útil. A gente não tá acostumado, a gente não tá esperando a dor. Quanto tempo o Jason vai ficar? Porque o único que encosta na sua cabeça é você mesmo, né? Também tem isso, né? Que ninguém encosta em cabeça de cacheado. Exatamente, mas a Laís, assim, tá tendo muita misericórdia de mim. E assim, eu vou falar, você vai sofrer, mas tá legal, viu? Tá legal, né? Tô gostando. Tá bonito, tá bonito. Fica prático também, né? O Jason quer chamar atenção, quer mostrar pras meninas uma trança nova, ele gosta. Lá no camarim, você dizia disso, que ele ia ficar muito bonito com essa trança. Que era isso. Que era isso que ele queria. Então, vai arrasar. Vai durar mais ou menos uns 15 dias, sabe que você vai viajar, né, Jason? Vai levar o trabalho da artista, Laís, porque hoje em dia as trancistas também são consideradas artistas. Porque conseguir fazer diferentes tipos de desenho, diferentes tipos de penteado, aqui dá pra você fazer vários tipos de desenhos diferentes, com ordens diferentes, é uma coisa só de ter dom, né? Porque a gente sabe transar, né, Carol? Não, mas eu transo... Então, é que quando falaram assim, não, Carol transa, mas não é essa trança, tá? Vamos deixar isso muito claro, porque qualquer dia desse você vai ver minha filha por aí e vai falar, ué, 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 vai ser falar que trançava. É assim, a gente junta o cabelo, a gente junta o cabelo... Três pontas ou básico? Três pontas. Quatro já é profissional. Pra mim já é vó, vó, mãe, é quatro pontas aí pra cima e funciona muito bem, viu? Um ponto muito importante que eu acho que talvez você não saiba é que se você tem o couro sensível, aí a produção tava falando, quanto tempo é de dor? Depende do seu couro, né? Eu transo desde que eu nasci, né? Desde que eu tenho cabelo. Nossa, eu quero que não posso dizer aqui. Eu trançava, então... Nós, negras, não tinha a opção de dor, porque a mãe batia com a escova doía mais do que a trança. Isso aí. Então, a gente tinha que trançar. Não trançar doía mais. Mas o couro cabeludo muito sensível, não é melhor não fazer ou fazer uma trança de penteado, aquela trança bem frouxinha, que é pra durar o evento que você vai. Então, tomou banho e tirou a trança. Agora, se você quiser uma trança de alta duração e tiver o couro cabeludo sensível, é melhor não fazer, porque você vai sentir. Então, dê uns puxão aí. Vê se sua mãe puxou e você sofreu muito. Tem que fazer isso aí. Eu acho que um ponto importante também, né? Que é legal de ver aqui nessa trança, é que o couro vai ficar exposto. Então, você pense que um couro de um cabelo cachado que nunca ficou exposto, e agora você vai pro verão. Você fala assim, ah, vou fazer essa trança aqui e vou pro verão. Vai queimar o couro da sua cabeça. Ninguém vai te falar isso. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar um protetor solar spray e vai passar no couro da sua cabeça. Faça isso com as minhas filhas, viu? É, porque aqui, ó, fica aquele traço aqui que queima o couro da cabeça que nunca foi exposto. Então, dicas importantíssimas pra você que queira trançar. Deixa eu mostrar aqui como é que ficou aqui o Jason, do lado de cá. Olha esse penteado. É desse lado mesmo, já funcionou? Gostei do Moicano, hein? É isso que eu ia falar. É, você pode ir embora sim. Eu acho que você pode ir embora, vamos ver, de frente. Ah, não, ficou bom, não. É. Vamos mostrar no canal. Ficou legal, não. Agora o dela, vou mostrar mais uma vez que ficou maravilhoso. Olha aqui, gente, isso aqui. Sabia, Carol, que muitas pessoas não utilizam uma trança como peiteado de casamento? Olha que linda uma opção pra mulher afro, crespa, poder usar uma trança pra um casamento. Fica lindo, né? É isso aí. Isabela. Isabela, vou te colocar no curso de trança aqui do Bela de Raiz, hein? Que eu quero esse negócio aqui, que eu quero uma folha aqui no meu cabelo, um gato, eu quero o meu nome escrito. Eu não quero saber. Minhas filhas têm que aprender a trançar também. Ai, tá numa frescura lá em casa, não sei. Ó, agora o Cris, ele tá ali com o nosso especialista. Eu sei que você tá abrindo o coração, falando, bora lá então, dúvidas na tela com o Cris aí. Valeu, Carol. Tô aqui nessa aula toda, né? Tô vendo ali o nosso penteado, tá doendo um pouquinho, tá dando uma mordidinha no lábio, assim, faz parte. 15 dias vai ficar bonitão, vai dar tudo certo. Você de casa tá perguntando? Vamos fazer o seguinte, Carlos, aqui o nosso historiador tá aqui. Vamos colocar na tela sua pergunta? Tá gostando? Vamos lá então. Professor, chegando participação aqui na tela, anônimo, não tem problema. Eu acho a cota pra negros em faculdades ou colégios um racismo disfarçado. Cota deve ser pra deficientes, pessoas especiais. O que vocês poderiam dizer sobre isso, né? A questão da cota. E aí, professor? Então, a gente volta pra questão da realidade do Brasil, né? A realidade do nosso Brasil hoje é de 56% de uma população sendo preta. E quando eu pego índices como, por exemplo, a cada 100% de formandos que saem todos os anos das faculdades do Brasil, apenas 2,66% deles conseguem se formar, os que entram, a cada 100 pessoas que entram na faculdade hoje, 26 são brancas. 26 são negras, aliás. Eu percebo que existe uma disparidade enorme. Ou seja, a grande questão aqui é, o problema é a forma desigual de acesso às possibilidades que o preto tem. O ponto de partida. O ponto de partida não é igual. É completamente dispar. Então, se eu entendo que, de alguma forma, esse acesso foi prejudicado por interferências dentro da história desse povo, eu acredito nas cotas como uma forma de reparação desse processo que se tornou desigual, não por uma questão de necessidade do preto a quero entrar, não quero entrar, mas sim de uma falta de possibilidade de estar dentro do mercado de trabalho, dentro das faculdades e dentro da realidade que a gente vive. Professor, ainda nessa mesma linha de pensamento, o pessoal fala assim, olha, e se a cota fosse para as pessoas pobres e lá você encontra todas as cores? Esse tipo de pensamento, esse mesmo posicionamento faz esse mesmo tipo de questionamento. Como a gente posiciona uma resposta para esse tipo de pessoa? Quando você entende que a grande maioria da população brasileira pobre hoje é preta, você percebe que as cotas vão direto de encontro a essa necessidade. Então, peraí, quando a gente faz essa pergunta, quem são os pobres do Brasil, onde eles estão e por que não têm acesso às realidades que a gente tem? Quando eu olho hoje, por exemplo, nos primeiros dados que eu dei aqui para a gente, que em um mesmo tipo de trabalho, igual, uma branca ganha 70% a mais, eu entendo que eu coloquei uma parcela gigantesca da sociedade em um lugar de inferioridade, de pobreza. A questão das cotas solucionaria, inclusive, na minha visão, parte desse problema também da pobreza, porque a questão é o acesso às possibilidades. A pobreza hoje é um problema sistemático de todo o Brasil, mas atinge diretamente a população preta por uma questão de processo histórico e de falta de atenção. E eu posso dar até um exemplo sobre isso. A gente estava falando aqui sobre a questão da proclamação da República do Brasil e a questão da Lei Aure, em 1888. Quando a gente acaba de vez com a escravidão no Brasil, o que é feito com o preto? A partir de agora, o preto está livre. Mas ele está livre para ir para onde? Em quais condições? Ele vai fazer o quê? Ele se torna marginalizado, porque emprego para o preto não tem. Passagem de volta para a sua origem, eu achei sensacional quando foi dito aqui, que o preto não veio para a nossa região, ele não veio para o nosso território por uma questão opcional. Ele nem veio e o retorno não existiu. Logo, se foi criado esse sistema e o preto foi desamparado totalmente dentro desse sistema, como que dentro das estruturas do país que o desamparou, esse mesmo país não cria formas de agora incluí-lo na realidade. É algo para a gente se pensar, para a gente construir uma possibilidade. Então, eu acredito, de novo, que as cotas tratam exatamente dessa dívida histórica, dessa reparação histórica que precisa acontecer com pessoas, como foi dito aqui, que não tiveram nem sequer a escolha de decidir estar ou não estar dentro da realidade do Brasil de hoje, por exemplo. Muito bem, muito bem. Você está mandando sua pergunta? Aproveitar, o professor está aqui na tela. Professor, mais uma aí. Então, o pessoal construindo durante o nosso programa, um programa espetacular. O Edivaldo Ferreira, Belém do Pará. Quero mandar um abraço, Belém do Pará. Parece que, olha, está chegando para mim aí um açaí na segunda-feira aqui, da turma da rádio que vem de lá. Vamos ver. Estou esperando já faz uns dois meses esse açaí. Quais os termos que são considerados de racismo, né? Por exemplo, mulato, criado, mudo e etc. Tem alguma origem racista, analisando a palavra aqui, professor? Legal. Vários, vários. Vários termos têm origem racista. A gente estava até conversando agora aqui, né? Existem, por exemplo, regiões do país em que doces se chamam, por exemplo, nega maluca. Negrinho, né? O negrinho, né? Quando você pega, por exemplo, criado, mudo, para que remete essas palavras, né? O que é um negro no Brasil? É alguém que não tem fala, que não tem espaço, né? Quando você pega termos, por exemplo, por que a nega é maluca? Por que a gente tem a visão de uma negra sendo maluca? Pessoas marginalizadas, pessoas que não têm oportunidades, que são esquecidas dentro da realidade da nossa sociedade. Então, sim, a gente tem bairros, inclusive, higienópolis, né? Com essa questão de limpar o bairro. Como você limpa o bairro? Você tira os pretos de lá. Então, essa construção, ela é presente na nossa forma de falar, na nossa forma de agir, e a gente percebe que esses traços só conseguem mudar, de fato, quando eu entendo que o racismo, ele é estrutural. E por que ele é estrutural? Ele é estrutural porque chegamos ao ponto de refletir isso sem questionar. Por exemplo, aqui a gente tem várias mulheres pretas, né? Perguntar para elas, peraí, alguma... Se perguntar para vocês, acredito, quantas vezes vocês já foram chamadas de alguma forma que vocês não pediram, sabe? E colocaram para vocês e no final deram uma risadinha, né? E falaram, não, está tudo bem. A questão do negro e do preto, por exemplo, né? Hoje, a gente tem visto uma transformação, um caminho se abrindo na sociedade para entender que a palavra negro sempre foi utilizada na história de maneira pejorativa. É o quadro negro, é a peste negra, é a ovelha negra, é a lista negra. Então, peraí, já existe no nosso imaginário uma condição de reprodução da visão do preto que a gente não questiona. Então, essas palavras, como é dito aqui nessa pergunta, elas contribuem para disseminar ainda mais esse tipo de racismo, com certeza. Muito bem, você entendeu aí? Está entendendo? Não tem nada de frescura nesse quesito aqui, né? Está vendo essa questão histórica, é a forma simples de você quebrar um círculo na sua casa com o seu filho, mostrando como se deve se portar, e aí você faz a diferença, meu querido, que é mudar o mundo, às vezes não varre nossa calçada. Vamos lá? A Shelly da Luz está com a gente aqui. Poderia dizer sobre o tokenismo, né? A gente estava, inclusive, falando sobre isso, sobre esse termo do que seria. É aquela representatividade num VT, num comercial, só que só de forma mínima, eu coloco alguém ali só para dizer, ah, eu estou representando alguém, não seria realmente aquela questão toda, olha, estamos aqui tendo uma representatividade, como a gente fala, nas bonecas, nas apresentadoras, num quadro da escola, num quadro de direção, né? Mas nesse que existe o tokenismo, seria aquela obrigatoriedade comercial que eu tenho de colocar uma diversidade ali, né? Sim. Eu acredito que o tokenismo é uma higienização do racismo. Como isso? Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, ele fala que, na nossa construção, o Brasil foi construído com o mito do homem cordial. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente aprendeu que, para conviver com as pessoas, eu utilizo da educação para, ainda assim, continuar exigindo os meus interesses. A história do Brasil é construída com a história dos vencedores. Então, quando eu percebo que o racismo é um problema, mas eu não quero tratar ele de maneira aberta, explícita, e eu simplesmente falo, não, tudo bem, mas olha, tem uma corzinha de pele, como foi dito aqui. Não, mas tem um produto para o cabelo e está tudo bem. Está tudo bem para quem? Esse é o ponto. Quando a gente fala da questão do tokenismo, a gente tem que deixar claro que tratar o racismo de maneira branda não condiz com a violência com a qual o racismo foi aplicado na nossa sociedade, né? Eu acho interessante, por exemplo, quando a gente coloca outros problemas, e a gente pode colocar problemas como a pedofilia, por exemplo. Você não consegue utilizar termos como tokenismo dentro da pedofilia. E racismo é o quê? É crime no Brasil. Porque o racismo continua sendo tratado como um crime brando no Brasil. A equivalência, né? Exatamente. Dois termos, medidas diferentes, né? Exato. Então, a gente não pode ter esse balanço. Então, quando eu encontro, por exemplo, essa semana que passou agora na escola, né? Os meus alunos falando de sete, de doze aninhos, treze aninhos ali, a galera conversando. Não, professor, eu fui no shopping e o segurança chegou e andou perto de mim ali e foi me vigiando. Não, não, peraí. Ah, não, mas se você colocou um quem sabe, um talvez, é crime do mesmo jeito. O grande problema é que, de novo, a população branca do Brasil hoje utiliza a questão do tokenismo. Por quê? Porque existe um cordialismo. Você sabe que o racismo é um problema que você não quer resolver, que você não quer falar sobre. Então, eu acho mais tranquilo simplesmente eu falar que ele existe, mas ele não me toca. Entende? Forte, hein, professor? Você de casa está passando aí? Ah, não, essa piadinha, porque ele é meu amigo, né? Essas coisas acontecem e tal, né? Você não se posiciona. É o chamado passa-pano, você sabe? Meu querido, é forte, hein? Vamos falar um pouquinho mais sobre esse pessoal que passa pano, que é tão forte quanto aquele que faz. A gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente não passa pano e nem cobre o sol com a peneira aqui, tá bom? A gente vai para um breve intervalo e fala desse assunto maravilhoso aqui, entre família, onde a gente tem que falar, no centro da nossa família. Um breve intervalo, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta ao assunto pegando fogo aqui. E acontece o seguinte, meu querido, é que a gente não pode, dentro da nossa família, pegar e dizer, não, tá tudo bem. Não, é que o seu vô passava assim, tudo bem. Ó, o vô já foi, voltou ao pó, tem esperança dele voltar. Agora ficou você. Agora, o que você tem em mãos? Esses dias eu estava conversando com o meu filho, não precisei falar nada para ele. Pegou o lápis de cor, pintou cada um da cor de porquê. Não teve essa questão toda de cor da pele, cor... Meu querido, tem que acabar nos mínimos detalhes. Por que a gente está fazendo algo pedagógico? Tem que ser, meu querido. E urgente, urgente, porque muitas vezes é fácil falar, porque você não sentiu na pele isso aí, né? E tem aquela diferença em falar sobre, falar de, né? Que aí dá toda a diferença de como você se coloca no lugar de alguém. Mas é o que vive isso todos os dias. Vamos fazer o seguinte, olha aqui. Tem uma revista aqui, que é diálogo. Tem coisa que a gente não fala na família. Não, proibido falar. Fala de racismo, não. Deus o livre. Proibido falar de sexo aqui dentro, né? Tal, tal. Aí quem ensina os teus filhos? É a rua? É a demanda? É o efeito manada? Para com isso, meu querido. O compromisso da tua família é com você. Está aí dentro da casa. De mostrar as coisas, mostrar o caminho. Não é verdade? Ah, quando fala, quando adulto fala, quando ouve. E outra, vou dizer uma coisa para você. Tem coisas que você nem precisa falar. Tem coisas que você vai fazer, o modo de andar, o modo de agir, as palavras que você vai usar dentro de casa, como você vai lidar, como você vai olhar para o outro, como você vai quebrar essa questão estrutural, tem a ver com o discipulado. Então, a gente tem que ter diálogo aqui dentro, com o esposo que está errado, esse fez. E outra, se tem uma coisa que o ser humano faz que é ótimo, é reconhecer que está errado. Poxa, errei. Poxa, não sabia que era isso aí. Quero aprender. A gente não ouve o outro. Só que é blá, 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 né? Aprende dentro de casa, conversar com os filhos e discipular. Show de bola? Cris, eu quero essa revista. E aqui a gente vai falar sobre emoções venenosas, o que a pressão, às vezes, de fora, destrói o que tem dentro. Não é verdade? E aqui vai mostrar um Deus maravilhoso, vai mostrar quem você é. Não que o mundo fala que você é, mas esse Deus maravilhoso. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir essa revista agora? Vamos pedir essa revista agora aqui e falar sobre vários temas, trabalhar o diálogo na família? 0 operadora 12, 21 27, 31 21. Liga agora, pede essa revista de graça, para a gente poder ter mais diálogo. Que você está entalado com esse assunto agora, vendo todo mundo falar, vendo o professor, meu Deus do céu, eu não consigo, eu não consigo ter essa veia aqui dentro de casa. Eu, querido, é dentro de casa que você muda uma nação. Você começa aí, na sua casa. Então, vamos pedir a revista, trabalhar diálogo? Cris, eu quero pelo WhatsApp, BDD 12 9 8244 4449. E falando de família, nós teremos aí uma semana chegando, que é o SOS Família. Meus queridos, nós vamos colocar os dedos assim, na ferida mesmo, em vários temas especiais. A gente vai ter o pastor aqui, o Edmar Lamarques. E a gente tem histórias reais, né, que vão ser colocadas aí, inclusive vão ser histórias que foram filmadas, todo um esquete especial, trazendo para a gente poder debater aí sobre essa questão toda do adultério, né, do diálogo entre os casais, o assédio, né, tem a ver com essa questão das crianças, a questão dos vícios, a falta de diálogo. Então, ó, serão cinco temas especiais, um em cada dia. Teremos essas histórias aqui que vão trazer para a gente uma ilustração, que é um case representativo de que passa aí em várias casas nos brasileiros. Cris, conta o que vai começar segunda-feira. De segunda a sexta-feira, às duas e meia da tarde, aqui. Todos os dias, um tema diferente. E essa semana toda chama-se SOS Família. Coloca na agenda, semana que vem, de segunda a sexta-feira, Edmar Lamarques aqui, ele que é doutor nessa área de atendimento familiar, então não perca tempo, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui para a nossa Sala da Verdade, já que a gente falou sobre família. Eu acho muito bacana de que a gente tem que começar a falar dentro de casa e o que o pessoal às vezes fala que, ah, o pessoal está cheio de mimimi, né, e o que está falando? É que é nos detalhes que essa visão estrutural é construída. A gente quer mudar uma cultura? Como a gente muda a cultura? Pequenos processos. Então a gente tem que fazer uma revisão. E o reconhecimento que você fez isso, talvez, até sem saber porque veio de um discipulado, é a maior humildade da humanidade dizer, poxa, reconhecer o erro. E que existe, né? E que existe. Então a gente não pode negar que a gente tem a tendência de disfarçar, como você falou, né? Então nós não podemos negar que isso existe. Isso é histórico, mas isso se preserva. E a grande questão é o que fazer para que eu descontinue esse processo histórico. O que eu, como indivíduo, posso fazer? As ações governamentais? A pergunta das cotas ali, né? É muito mais do que uma conscientização de que existe para uma desconstrução do que, na realidade, uma solução. Mas é assim que você começa um processo de desconstrução, né? E não é um processo perfeito, mas necessário. Exatamente. Você vê pontos de partida diferentes, é muito fácil você pegar, pega alguém, alimenta durante uma semana, a pessoa treina, aí depois os dois vão fazer uma corrida, né? Aí você imagina como é que é esse ponto de partida, né? Então, entender esses pontos de partida quando você vai disputar uma vaga, e fora todo o peso de uma sociedade que não aprendeu ainda, porque na própria seleção, a pessoa às vezes ela tem que, tipo, pegar uma mulher, só o contexto da mulher, ela vai ter que trabalhar bem mais para ter o mesmo salário. Você pega, enfim, você sai de um ponto de partida diferente, apesar de você depois conseguir o que você conseguiu, você vai ter que fazer a mais para poder pegar a mesma vaga. E eu acho que... Perdão. Eu acho que... Pode falar, professor. Não, eu só ia perguntar para o professor a frase aquela do... Que não nasce... Eu não... Vindo não nasce um racista, mas a gente... Ele se torna. Ele se torna racista. Ele é construído. É, porque foi o que o Cris falou, né? Eu não lembro quem é essa frase. Semana passada, pastor, meus alunos... Criança ensina demais. A gente falando sobre liberdade religiosa, né? E aí eu falei para os alunos assim, pessoal, vocês acham que tem problema entre religiões e tal? Os alunos responderam assim, professor, isso é coisa de adulto. A gente não tem isso, não. É a mesma métrica, né? O racismo para se tornar algo tão enraizado, ele foi exposto de maneira natural dentro da realidade. Ele foi exposto de maneira natural. E dentro dessa questão que o senhor falou, como então a gente muda esse processo? Primeiro é reconhecendo. Eu preciso reconhecer que o país em que eu vivo não trata as pessoas... E o país não, né? Que nós, brasileiros, que eu, branco, eu que tive acesso a uma escola particular, eu que tive acesso a uma faculdade, eu que tive acesso a oportunidades, o Brasil não é o mesmo Brasil que é para mim, que é para os outros. São países, realidades completamente distintas. Achei legal que você falou essa questão do indígena agora há pouco, porque a gente tende a utilizar a nossa métrica sempre. E em história, a gente aprende a ler a história, a historiografia, que é o senso crítico ao ler o texto. A primeira pergunta que a gente faz é quem está escrevendo o texto? E aí, quando a gente fala de cota e de racismo, a gente percebe que a maioria das páginas são escritas por pessoas brancas. que o preto não fez parte do processo. E, normalmente, quem não defende essas medidas de reformulação, ou até mesmo só de reflexão sobre isso, curiosamente, são brancos que não passaram por esse processo. É o que a gente chama de lugar de fala, né? Então, quando eu compreendo o meu lugar de fala e dentro da cultura negra, os negros também têm os seus lugares de fala. Eu, Carolina, tenho o meu lugar de fala, você que está assistindo aí, que é mãe preta, solo, está aí com o seu filho do seu lado, tem o seu lugar de fala e esses pontos importantes. Agora, mais do que falar sobre como a sociedade pode enxergar o preto, é importante entender como ele se viu nesse processo como um todo. Então, por mais que hoje nós tenhamos, por exemplo, cotas, que é um processo, é um processo, como se diz, é o ideal, é o que todo mundo quer, cada um tem a sua opinião, mas não importa. O importante é que alguma coisa seja realizada e que daí a gente vai crescendo. Também não pode estacionar onde está, mas aí a gente vai crescendo, vai ampliando todos os processos. É importante entender se eu, enquanto mulher preta, me vejo lá. Será que esse é um espaço que eu posso habitar? Será que eu consigo mesmo ser o que eu quero ser? Será que eu posso lutar para que essa mulher branca, que faz a mesma coisa que eu faço para que eu consiga vencer e lutar e conseguir ganhar tanto quanto ela, seja lá o que eu tenha que fazer? Então, assim, para isso a gente está falando de uma estruturação psíquica familiar. Depende do quanto a sua família fala para você, não importa a cor que você tenha. Não importa o quanto você venha. De onde você vem? Meu avô falava assim, olha, vocês todos aqui nasceram com uma bigorna na perna. Aí todo mundo fala, nossa, que horror, que conversa. É, porque vai ser mais pesado. Então, treina a sua perna para você correr mais rápido do que quem está com o pé livre. Então, ele usava esse termo e a gente criança, a gente fala do que ele está falando e eu, adulta, compreendo que quando você está com um peso na perna lá na academia, aí você treina com ele. Quando você tira, vai o quê? Vai longe, não é? Mas então, você precisa treinar e se forçar mais o seu músculo, fortalecer seu músculo, sua mente, sua identidade, se alimentar da história, se alimentar de pessoas que são boas para você, se afastar de gente que te coloca para baixo, que não entende a sua história, sua identidade. Para quê? Para que você consiga correr mais rápido, porque você tem, sim, um peso nas costas de uma visão que a sociedade impõe sobre você. Então, compreender a história faz com que não só mude a trajetória e que eu venho de uma família que fala, não interessa se isso vai mudar o branco, o vizinho, o ciclano, o importante é mudar a sua visão. Como eu posso construir a minha identidade através da minha história, entendendo que a minha história como negra vem muito antes de um processo de escravidão. Perfeito. E quando a gente fala dessa identidade, eu acho que é muito importante, foi frisado aqui, a questão da violência que foi causada para o preto. A gente não falou muito sobre esse legado, porque, de fato, a gente pega o Egito Antigo, os maiores impérios que o mundo já viu. A gente pega a diversidade que existe, inclusive hoje, na África, e muitas vezes, como o pastor falou no começo, o que a gente sabe sobre a história da África? Eu fiz uma pós-graduação, recentemente, sobre cultura africana, para tentar me aprofundar mais. Eu percebi que existe um mundo, um universo de cores, de oportunidades, de vivências, fascinante. E aí, de novo, a gente entra na questão do por que não falamos mais sobre isso? Porque a gente não tem essa... A gente fala... O brasileiro parece que tem um orgulho europeu e esquece que quase 60% desse sangue é africano. Então, se se inverteu esse processo, eu não sei se dá tempo de falar um pouco sobre o contexto da escravidão, para quem está em casa entender e perceber essa raiz e de onde vem essa muralha. Quando a pessoa escravizada era capturada, ela ficava cerca de dois meses no litoral africano com outras comunidades africanas, da qual ele não entendia a língua, não entendia os costumes, não entendia a visão, esperando por sei lá o quê. Quando os tombeiros chegavam para recolher esses escravos, por que o nome tombeiro? Porque as embarcações fediam a gente morta e a fezes. O que era feito com essas pessoas? Essas pessoas eram... O peito delas era marcado como gado. E detalhe, príncipes, rainhas, líderes, como foi dito aqui. Essas pessoas eram jogadas em porões. Um tombeiro suportava 400 a 500 pessoas no porão. A porta era fechada, a temperatura chegava a 55 graus lá embaixo. A alimentação era dada uma vez ao dia e colocavam 500 pessoas dentro desses tombeiros. Por quê? Porque 30, 40% morriam já na viagem. Os corpos ficavam lá embaixo 4, 3 dias, ninguém fazia nada, porque não era interessante ir para o branco. E aí a gente volta para a pergunta, não era interessante ir para o branco? Perceber o que estava acontecendo com o preto. Quando o preto chegava, a viagem mais curta, pastor, durava 35 dias, de Angola a Pernambuco. De Angola a Bahia, 40. De Angola a Rio de Janeiro, 50 dias aprisionados nesses porões. Aquilo que a gente não quer mudar não é interessante às vezes para a gente. Essa é a grande questão em qualquer área da vida, mas essa é a grande reflexão. E o que a gente não vê, a gente não muda. Exatamente. Esse é um ponto muito importante de se falar. Olha, aqui dá 3, 4, 5 programas, dá conversa no intervalo, dá conversa para fora desse programa, mas a gente sabe, né, que o tempo aqui é o nosso maior algoz aqui. O tempo é o nosso maior algoz porque o programa acabou e eu quero agradecer porque é sempre um show. A gente fica aqui, ó, querendo papel, dá um papel, uma caneta para anotar. Porque eu mesmo não estou sabendo aqui. Peraí, que eu não entendi isso aqui. Vamos falar um negócio. Professor, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, gente. Muito, muito obrigado. É maravilhoso. É enriquecedor demais. Eu sempre saio daqui. Vamos gravar uma série, professor? Vamos gravar uma série, hein? Estou dentro. Já topei. Posso deitar aqui atrás? Nossa história. Nossa história entre família. Pronto, fechou. Vamos levar ele para lugares históricos aqui no Brasil e no mundo. Pronto, é isso. Está combinado com o contato fechado. Você passa lá no RH e resolve depois. Jéssica, obrigada. Eu que agradeço imensamente. Quero agradecer todo mundo, as meninas do salão que estão assistindo. Se você gostaria de saber mais sobre tranças, cuidados e cabelos naturais, segue o arroba Belas de Raiz. E eu deixei lá para quem comentar, te vi em família, vai participar de um sorteio. A foto que você tem que comentar é a da Carol. Postei a foto que ela tirou lá no salão com essa trança linda no dia que a gente fez. E outra, ela é envergonhada. Eu vou comentar três vezes que eu preciso de um desconto para trançar minha filha. E a Jéssica é envergonhada, tímida e estava nervosa. Ela é tímida, né? Imagina se ela estivesse solta aqui no programa. Mas você sabe, esse programa acaba assim, não, ele que é o nosso pai que nos dá identidade. Deixou na palavra de Deus como nós devemos tratar uns aos outros. Exatamente. Deus continue abençoando. É uma arte. Cuidar do cabelo, da beleza, é uma arte. Obrigada. E eu curto, viu? Muito. Cara, já estou pensando em ter uma série com ele, né? Está querendo arrastar. Mãe, a senhora está ouvindo isso? Olá, produção! Olá, produção! Tem umas ideias boas aqui. Não, produção diz que vai ligar seu microfone. Está daqui primeiro. Esse outro programa aqui, que fé para hoje, vai esperar um pouquinho. Quero ler um texto. Isaías 56, a última parte. A minha casa será uma casa de oração para todos os povos. Dentro da visão religiosa, bíblica, cristã, não existe nenhum tipo de preconceito. Nenhum tipo de preconceito. Não existe racismo. E nós, como cristãos, no nosso caso, temos uma responsabilidade social de apresentarmos claramente que não pode haver nenhum tipo de racismo. Eu, como cristão, tenho essa responsabilidade. E eu quero abrir o meu coração para que Deus me use, para que eu seja um instrumento. E as pessoas que eu tiver contato, isso não exista. E você, deseja isso também? Vamos trabalhar por isso? Vamos eliminar qualquer tipo de preconceito, qualquer racismo que exista? Não esqueça. O Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. E Paulo vai dizer na Carta aos Gálatas que aquele que recebeu a Jesus Cristo não trata ninguém com nenhum tipo de preconceito. Obrigada, pastor. É isso. Acabando aqui o Entre Família, não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo de chamar o Vito Saúde. Mas hoje o Vito Saúde vai falar sobre fisioterapia oncológica. E amanhã, queridos, nós vamos falar sobre o quê? É, os baixinhos amanhã. As crianças, como é que eles estão aprendendo? Aprendizada e outra forma de aprendizada, tem muita coisa nesse pacote, hein? E depende dos pais, inclusive no programa de hoje, pegar esse tema aqui e conversar com a baixinhada aí em casa, hein? Vamos quebrar esse, como eu te falei, esse verniz aí que eu digo sempre. No degradê, pelo menos. No degradê, porque isso é pedagógico. São duas frases que eu ia usar. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.